Olá para todos, essa foi a maneira que a gente encontrou hoje, que é dia 1º de abril, e seria o nosso 62º encontro do grupo de estudos de voluntariado empresarial. A gente vai estar longe dos olhos, mas vai estar muito perto do coração. Os nossos encontros sempre são presenciais, existe o abraço, essa troca bem próxima de conteúdos, de informações, mas a gente certamente terá outros momentos em que a gente vai poder nos encontrar presencialmente. E hoje eu vou trazer algumas reflexões e inspirações nesse momento desafiador que a gente está vivendo. Voluntariado, manter-se seguro e saudável para proporcionar conforto e para ser uma fonte de esperança e resiliência para o futuro. Acho que essa é a grande chamada, quem está na empresa, quem está dentro das organizações, dos espaços públicos, quem está mobilizando nessa situação de Covid-19, os seus times de voluntários, e para nós, cada um de nós que também é voluntário. Para quem não nos conhece, a gente é o grupo de estudos, eu faço parte desse comitê, a gente é o grupo de estudos de voluntariado empresarial, uma iniciativa totalmente voluntária, que reúne pessoas das áreas de sustentabilidade, RH e muitas outras áreas, em encontros presenciais, hoje foi a primeira vez que a gente está fazendo desse formato, para troca e aprendizado coletivo. A gente se encontra desde, já foram 10 anos, desde 2009, e a gente faz desse espaço um grande espaço para construção de conteúdos e de referências em programas de voluntariado corporativo. As empresas facilitando, incentivando, para que seus colaboradores participem como voluntários. A gente faz as palestras, a gente traz debates, grupos de discussão, valida todo o conteúdo construído nesses encontros e devolve isso num site para inspirar as pessoas para replicarem, para buscarem esses conteúdos e assim aprimorarem, desenvolverem os seus programas de voluntariado. Já aconteceram, em dezembro a gente celebrou 10 anos de encontros, esse é o nosso encontro número 62, mais de quase 5 mil participantes, e mais de 600 empresas rodam, participam dos nossos encontros e seguem a gente nas redes. A gente tem um blog, como eu falei, que é referência com todo o conteúdo dos encontros e também de outras fontes e referências com relação a voluntariado corporativo. A gente escreve para o nosso parceiro, que hoje gentilmente está cedendo essa estrutura para a gente poder gravar e ter esse conteúdo compartilhado com vocês, que é a Rede Filantropia, e nós escrevemos para a revista um conteúdo de voluntariado e um conteúdo exclusivo de voluntariado corporativo. E também a gente tem o primeiro ano do grupo de estudos, gerou a produção de um livro, que é Voluntariado Empresarial, Estratégias para Implantação de Programas Eficientes, que é um livro que você pode encontrar e adquirir nas livrarias, inclusive com acesso das virtuais. Oportunidades. Além do blog, a gente mantém uma página no Facebook e eu estou tendo a iniciativa de compartilhar tudo que tem chegado a mim de iniciativas empresariais, sejam de solidariedade, campanhas, doações, ou até iniciativas que também envolvem o voluntariado. Então, a nossa página do Facebook, diariamente, está sendo alimentada com essas iniciativas. E esse material de hoje, assim como alguns outros, sobre esse momento, a gente vai compartilhar e vai estar tudo isso sistematizado lá no blog para vocês. Com relação à filantropia, até dia 15 de abril, eles estão com acesso gratuito aos seus conteúdos, inclusive das revistas, né? Então, eu convido para assistir às aulas e baixar alguns e-books e outras informações. E aproveito para convidar, que a gente faz em agosto, né? E se tudo der certo e vai dar, a gente vai ter o FIFI, que é um grande fórum de voluntariado para o terceiro setor, com conteúdo também de voluntariado, voluntariado empresarial. E a gente costuma realizar sempre um pré-FIFI com um grande encontro de voluntariado. Então, vai ser bem especial poder estar junto em agosto, em Santa Catarina, para esse grande encontro da filantropia, né? Nós temos um comitê todo voluntário, que é organizador e que mantém, né? Nesses últimos dez anos, o grupo de estudos de voluntariado empresarial, com empresas, com consultorias, né? Tem a Juliana e a Cláudia, do Itaú Social, a Juliana e a Roberta, que são do Conexão Trabalho, tem a Natália, do V2V, e tem eu também, a Silvia. Acho que eu nem me apresentei, né? Eu sou a Silvia. Nada acontece sem apoio e sem parcerias, né? A gente tem o patrocínio do Itaú Social e da Fundação Cargill. A gente tem o apoio da WeWork, que cede os nossos espaços, da Rede Filantropia, do Instituto Avon, da Conexão Trabalho, da V2V e também da consultoria que eu represento. E também os parceiros estratégicos, né? A gente tem um Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, CBVE, a gente tem um Conselho Mineiro de Voluntariado Corporativo. Existe também, pelo IAVE, o International Association for Volunteer Effort, uma página só que reúne o Conselho Global de Voluntariado Empresarial com vasto conteúdo, convido para conhecer. E também o Impact 2030, que é um movimento de voluntariado corporativo para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, entrando no nosso blog, você consegue se conectar tanto com os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, assim como esses parceiros estratégicos. A nossa agenda para 2020, né? E algumas reflexões que eu trouxe para vocês com relação a esses tempos de Covid-19. Eu acho que a gente está num... E aí é uma reflexão bastante minha e pessoal e alguns materiais que eu fui recebendo dessas redes que a gente troca, né? Eu acho que todos nós ainda estamos vivendo um momento de insegurança, de incertezas, mas eu acho que a gente já passou por momentos muito mais desafiadores no começo, nesse primeiro contato com o Covid, né? Um momento de insegurança e medo, né? A gente consumiu em excesso, ficou preocupada em abastecer as nossas casas, tudo que a gente ouvia, a gente replicava e divulgava, a gente se irritava facilmente com as mudanças que a gente teve que se adaptar, né? E o próprio isolamento, né? Uma frustração, um momento que todo mundo se encontrava era para reclamar, né? Mesmo que virtualmente, né? Eu acho que veio um período de mudanças e de aprendizagem, a gente começou a identificar esses sentimentos que a gente tinha, ter consciência, né? Da situação, lidar com essas frustrações e entender que a gente precisava, né? Dessa resiliência para se adaptar e fazer disso um momento não tão desconfortável, né? Reconhecer que era grande, que era maior do que a gente imaginava e que dependia de cada um de nós, né? Para a situação melhorar, né? Passar, compartilhar e ouvir, escutar aquilo que era realmente relevante, que agregaria alguma coisa, né? Para mim e para o outro, né? E fazer, né? Esse desprendimento, né? Do que é absolutamente incontrolável, né? Saber separar e se desprender. E eu acho que hoje a gente... Eu tenho sido tão procurada, né? Para que as pessoas me pedem tanto iniciativas, formas de participar e contribuir, né? Que eu percebo que a gente está vivendo esse momento, né? De conhecimento e principalmente de atitude, né? E a minha ideia hoje aqui é inspirá-los para isso tudo que eu tenho verificado e eu, pessoalmente, também me sinto nesse momento, né? Valorizar o que realmente importa, né? Ter atitude que é de contribuição, né? Exercitar empatia, né? Manter o bom humor, espalhar gentileza e ânimo, né? E otimismo para as pessoas, viver o presente. A gente praticamente planeja dois, três dias, né? Das nossas ações, das nossas agendas ou semanalmente, né? Compartilhar as boas práticas, coisas que realmente vão agregar e inspirar as pessoas, né? Promover harmonia, colaboração, né? O compartilhamento, ser gentil, ser cordial, ser solidário, ser cidadão e praticar o voluntariado, né? Parece que pela primeira vez, né? Numa situação emergencial, o voluntariado ficou afastado, né? O voluntariado que sempre nessas ações é tão requisitado e mobilizado, nesse momento ele realmente também foi afastado, né? Ele também está nesse momento de preservação da saúde, da nossa própria e do outro, e nesse isolamento social. Mas isso não significa que ele não possa e que ele não esteja acontecendo, né? A gente está todo mundo no mesmo mar, né? Mas a gente tem que compreender que os barcos são diferentes. E é o momento mesmo de colocar o coração em movimento, a nossa humanidade, né? A nossa empatia e a solidariedade. Vai ser um momento realmente de se colocar no lugar do outro, né? E pôr a mão na massa e ver de que forma a gente pode, efetivamente, né? De forma amorosa e gentil, participar e ajudar o outro, né? As ferramentas e as formas mais seguras de ajudar e de voluntariar para quem está mobilizando o time dentro da empresa são fundamentais, né? Primeiro, eu convido a resgatar o contato em organizações onde, de alguma forma, você já atuou, atua como voluntário, né? Entrar em contato, fazer essa escuta, né? De demandas que possam existir e também observar onde a própria empresa está fazendo ou seus investimentos neste momento do COVID-19 ou as suas práticas aí como investimento privado mesmo ou de relacionamento com a comunidade, né? E, depois, buscar portais. Existem portais que divulgam vagas. Eu naveguei por todos eles hoje. Vou dizer que eles não fizeram uma seleção ainda atualizada do que são vagas presenciais ou à distância, mas todos eles têm várias vagas que podem ser realizadas à distância. Então, acho que navegar e pontuar algumas dessas vagas é fundamental, né? Muitas dessas oportunidades estão diretamente ligadas à solidariedade e à questão de campanhas e doações, mas tem vagas também para oportunidade de voluntariado. E eu tive a liberdade de trazer também algumas vagas que são mundiais, né? o Acess Falta, o Online Volunteering das Nações Unidas e o voluntariado do Dia das Boas Ações ou do Good Dids Day, que também inspira e traz muitas oportunidades de trabalho voluntário. Eu trouxe aqui atividades voluntárias provocativas, né? E que eu tenho sido observado e seguido nas redes sociais, né? E que eu vejo que todo mundo pode, de alguma forma, olhar e perceber que pode fazer e participar, né? Você pode contribuir ajudando a aumentar a conscientização sobre segurança e saúde, seja compartilhando um vídeo, seja você editando algumas boas dicas, né? Inspirar a comunidade virtual sobre o voluntariado com seus depoimentos, as suas boas práticas do time, né? Que você gerencia. atuar como um divulgador de causas e projetos, né? Buscar projetos e causas que estão aí no dia a dia, né? As questões da diversidade, a violência contra a mulher, as questões raciais, a garantia do direito da criança e do adolescente, a inclusão da pessoa com deficiência, as questões ambientais, a reciclagem e tantas outras causas, né? Os próprios objetivos do desenvolvimento do milênio, desculpe, do desenvolvimento sustentável e colocar essas causas como ferramentas inspiradoras e de formas das pessoas conhecerem e estarem mais próximas, né? Atuar como... Ser um doador de sangue, né? As campanhas e as plataformas estão orientando os pré-requisitos e os lugares onde você pode fazer a doação de sangue de forma segura e tranquila, né? Colocar talentos em movimento, né? Tem pessoas costurando máscaras nas suas casas porque sabem costurar. Tem gente tricotando, crochetando para o inverno que vai chegar e fazendo ou quadradinhos que podem se transformar em mantas ou alguma coisa para contribuir, tocas e outras coisas quando chegar o frio. A contação de histórias, né? Eu já vi voluntários gravando histórias e para que sejam... para que as pessoas em pequenas... vídeos para as pessoas... crianças, né? Se distraírem com as histórias, se dominam o idioma, pequenas vídeo-aulas de... sobre o idioma, né? Que você domina, né? Já vi gente ensinando receitas de aproveitamento de alimentos e várias outras coisas, né? Gravar os audiobooks e aí precisa se informar com as organizações que ferramenta, etc. E aí é um... É óbvio que você não vai gravar um livro num dia... num momento único, mas qual é a ferramenta mais apropriada, qual a estratégia para gravar, mas tem gente que de casa está gravando já audiolivros ou artigos, né? Realizar mentorias online, tem plataformas abertas captando mentores para apoiar crianças e jovens ou para o mercado de trabalho ou agora que eles estão afastados das escolas, né? Para um reforço escolar. Organizar e apoiar campanhas de mobilização de recursos materiais e financeiros. Existem também plataformas abertas só para captação de recursos ou as próprias organizações estão realizando as vaquinhas virtuais para captar recursos de demandas emergentes, né? algumas que transportam crianças com câncer precisam, né? Manter o deslocamento, então, as fontes de renda fossem um bazar permanente, algum evento que foram cancelados, então, precisam desses apoios ou demandas de cestas básicas, de materiais de higiene, então, várias campanhas, você pode se apoiador, se aproximar dessa organização, ver de que forma você pode contribuir, traduzir documentos e conteúdos, existem organizações na área da saúde, da garantia de direitos, que tem acervos que seriam interessantes serem traduzidos para colocar nos seus sites, busca de editais e publicações relevantes na internet, estão abertos vários editais que são muito importantes para as organizações da sociedade civil, o Itaú Social abriu um edital, a Cargill está com edital aberto e tantos outros que eu tenho observado e que são importantes e relevantes e, às vezes, a própria organização não tem acesso a isso, então, eu ser um buscador desses editais para a captação de recursos, apoiar a gestão das mídias sociais e, também, de que forma eu posso melhorar essa mídia, fazer essa mídia mais relevante e interessante para essa organização, produzir vídeos, como eu falei, de contação de histórias, atender as chamadas telefônicas ou chats para linhas de prevenção de suicídio, de depressão, existem várias organizações, as capacitações também são online, CVV, a Cruz Vermelha, em alguns momentos, algumas das que a gente tem no Brasil, elas são muito independentes, tem esse canal também, enviar cartões, cartas virtuais ou propostas para grupos que estão ainda mais em isolamento, sejam as crianças em casas de apoio, nos saicas ou os abrigos ou idosos, nos lares de idosos e eu posso criar um canal de comunicação, entrar em contato com a organização e ver de que forma a gente pode criar um canal de comunicação ou para mensagens mais de carinho e afeto ou até apoiar em alguma iniciativa que esteja acontecendo dentro da organização. localizar um centro de crise mais próximo e verificar se com toda a segurança existe uma forma de eu participar presencialmente ou à distância e estar contribuindo e também criar alguns ou vídeo-aulas, seja de idiomas, seja de alguma tecnologia que eu domino e eu posso compartilhar isso também pelas minhas mídias sociais ou nas próprias plataformas ou em contato com uma demanda que a própria organização que eu já atuei tenha. Então, assim, é momento de pôr os nossos talentos realmente em movimento e as formas de participar estão aí, estão nas mídias sociais, estão nas inspirações dessas grandes organizações de voluntariado, seja aqui no Brasil, seja no mundo, né? Eu acho que é momento de todo mundo tirar uma parte desse seu tempo e realmente escolher alguma coisa para fazer e participar. a gente segue, todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu sou voluntária na Vagalume e a gente, pelo contrário, as reuniões que a gente tinha do grupo de, nosso grupo de gente em gestão eram até mais espaçadas por elas serem virtuais, a gente conseguindo fazê-las semanalmente e com isso dando maior apoio, né? que a nossa proposta é a equipe técnica e também, né? Trazendo inspirações para os times de voluntários lá da nossa querida Amazônia e assim a gente vai encontrando formas de participar e contribuir, né? E o importante é isso, é assim, poder ser inspirador, quem é líder do programa, ser inspirador dos seus times para que isso não seja um motivo de não se engajar e de não voluntariar, né? É tempo de escuridão, nesses tempos, né? De escuridão profunda, a gente não pode ser só luz, né? A gente precisa ser luz uns para os outros, né? E aí eu trouxe um momentinho de inspiração, né? E eu vou me despedir e vou desejar um pouco de inspiração para vocês com as palavras do José Fernando Alves Pinto, ele vai contar quem ele é, um pouco da história dele de voluntariado, né? E para quem quer saber mais sobre o grupo de estudos, para quem não conhece, pode entrar em contato com a gente ou também comigo, né? o meu Facebook é Silvia Voluntariado, né? Ponto Voluntariado, então vocês me acham nas redes sociais, eu me ponho à disposição para contar mais, vou dizer para vocês que todas aquelas oportunidades eu busquei em ações que eu fui localizando na internet, né? Eu vou dizer que tem muita inspiração de coisas que as empresas também estão se mobilizando e fazendo, principalmente na questão de campanhas e doações, né? E que a gente passe por esse momento, né? Eu acho que a gente não vai voltar do mesmo jeito, né? Vamos voltar transformados, né? E que o voluntariado seja uma forma da gente nesse isolamento se sentir mais próximos uns dos outros, né? E mais humanos, né? nessa nossa humanidade que tem esse afeto e esse amor que sem amor também o voluntariado não acontece, né? Que todos fiquem bem, que fiquem em casa, né? Que nesse momento é super importante e contem com a gente e boa, uma boa semana para todo mundo e vamos torcer, né? Torcer muito, muito para que em junho a gente possa, né? Estar junto fisicamente no nosso encontro. Um forte abraço para todos vocês. Olá, gratidão por essa oportunidade de estar falando com vocês. Meu nome é José Fernando, muitos me conhecem como JF. Estou há nove anos no voluntariado, basicamente começou depois que a minha esposa faleceu e hoje eu atuo em várias atividades com crianças, jovens, adultos, né? Então, em várias organizações. Eu aposentei agora do Itaú em 4 de outubro do ano passado e depois de 36 anos. E eu pertenço também ao comitê de voluntários chamado Comitê Momilis Itaú, representando um dos polos nossos, que é o Centro Empresarial. E dentro do voluntariado eu já fiz de tudo um pouco, né? Desde falar sobre voluntariado, leitura para crianças, alguns dos programas que a gente tem no Itaú Social, que é Estudar Vale a Pena, que é do Instituto Unibanco, o Itaú Criança, Os Conscientes do Dinheiro. E no comitê a gente faz inúmeras outras ações voltadas nas instituições que a gente já ajuda. Então, comecei lá em 2011 e aí em 2014 eu passei a integrar o comitê de voluntários e continuo mesmo agora aposentado, continuo no comitê. então, o que eu queria falar para vocês, né? Que nesse momento aqui de todo mundo que a essência do voluntário exatamente está presente, está fisicamente, né? A gente tem inúmeras outras formas agora que a gente vai ter que procurar para poder estar ajudando as instituições. é claro que muitas delas vão procurar que elas precisam de ajuda financeira, isso é um fato, né? Com tudo isso que está acontecendo, alimentação, mas existem várias outras oportunidades que a gente pode fazer. Você pode usar suas aptidões, seja de línguas, seja que você tenha uma habilidade para atuar com planilhas de Excel, atividades jurídicas, das mais diversas que você pode fazer. Então, hoje, cadastro de notas fiscais através dos sites, aplicativos, daqui a uma forma ainda de você nesse momento, Porque muitas instituições tinham bazares ou outros eventos que não podem mais ser realizados nesse momento. Então, elas têm que reforçar outras formas de captação de recursos. Então, você tem, você pode gravar vídeos, por exemplo, para a leitura de crianças, para que isso possa ser divulgado nos abrigos ou em outras instituições. Você pode fazer mentoria, tem inúmeros, você pode usar habilidades, ajudar em atividades de tricô ou outras atividades. psicólogos, por exemplo, tem vários inúmeros atividades que estão sendo feitas, que os psicólogos estão colocando à disposição para falar. Então, são inúmeras possibilidades. Então, assim, não vamos apagar essa luz do voluntariado, a gente tem muitas oportunidades. É claro que a gente vai aprender com uma nova necessidade de poder estar ajudando as instituições. Então, assim, procure entender a necessidade da instituição, o que você pode ajudar, converse com eles. Se você tem ajuda mais do que uma instituição, talvez você possa fazer a liga entre uma instituição e a outra. Pode ser que uma instituição tenha sobra de alguns produtos e a outra, e aí elas podem fazer uma troca. Então, pode ser uma possibilidade. Tentar mobilizar outros amigos. Uma coisa que eu tenho feito bastante, relembrado, até para inspirar e manter acesa a chama do voluntariado, está relembrando atividades que a gente já fez no passado para estar sempre acesa a chama do voluntariado. Então, a gente tem muitas possibilidades para continuar fazendo. É claro que nós vamos estar aprendendo nesse momento uma novidade para todo mundo. Já existiam algumas atividades chamadas de retaguarda, BCOFs, mas hoje a gente está tendo que focar para ajudar da melhor forma as instituições usando a tecnologia, usando as habilidades que a gente tem. Então, pode, como eu já comentei e a Silvia deve ter comentado, são várias das situações que a gente pode estar fazendo. Então, o que eu queria falar para vocês é, mantenham sempre acesa a chama, é claro que nesse momento a gente, quem é voluntariado e está, quem é voluntário e gosta muito da atividade de estar presencialmente, estar no front, sente muito esse baque nesse momento. mas assim, vamos tentar usar da melhor forma nossas habilidades para ajudar as instituições, repito, é fato que muitas delas vão precisar da ajuda financeira, sim, aí você pode entender, pode melhorar, por exemplo, se você tiver habilidade da parte de comunicação, melhorar folders deles, campanhas, ajudar na campanha, na divulgação, tem algumas instituições, uma que eu conheço, a Carisma, o Centro Social Carisma, que está fazendo vídeos constantes para o seu público, para o seu território, para poder estar incentivando as crianças a estarem fazendo atividades, como as atividades estão paradas, então são essas inúmeras que a gente impõe, então assim, de novo falo, o voluntariado tem inúmeras oportunidades, então a gente tem que agora se redescobrir e procurar ajudar da melhor forma possível com as nossas habilidades, com ajuda, com positivismo, então convoco vocês a ajudarem e usarem suas habilidades, vamos se reinventar para que a gente passe esse período e possa voltar o mais breve possível aquilo que a gente mais gosta, que é estar presente, estar trocando energia, estar fazendo nessa ajuda que a gente já está acostumado de maneira geral, tá bom? Muito obrigado e vamos unidos para que a gente possa ajudar da melhor forma possível nesse momento. Obrigado, até mais. e aí Obrigado.